Noite feliz, ó Senhor, Deus te amou, Ó Deus te amou, ó Senhor, Deus te amou, Ó Deus te amou, ó Senhor, Deus te amou, Ó Deus te amou, ó Jesus, ó Deus te amou, Uma noite feliz, uma noite feliz Ó Jesus, Deus da luz Vão amar, meu é teu coração Que quiseres quem mais vê, nosso irmão Que a nós todos salva Que a nós todos salva Dinheirinhos de alegria Lá, 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 lá Filhos, não, não, noite e dia Lá, 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 lá Luz da noite, a vela, vamos a capela Sobramos a vela, felizes a rezar Ao soar o sino, o Senhor tem treminho Glória ao Deus menino, nos abençoar Faça os sino pequenininhos, sino de Belém Já nascerá Deus menino, para o nosso bem Passa a vela, pede o sino, alegre e cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Amém, sonhe Deus, menino, esse nosso lar Amém Amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém, amém Feliz Natal pra todos, Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal